Lá para as bandas de barreto na maior zona de gado Foi berço de criação de muitos pelo mapa amado O petífico Mercindo, Zé Pretinho e Colorado Quatro heróis do arreio pelo povo consagrado E foi neste mesmo mapa que nasceu o rei da capa Campeão de dois estátuas O Turquim é um torreiro de talento e suporte O seu nome é conhecido desde o sul até o norte Para sair vitorioso nunca dependeu da sorte É um caboclo de confiança destemido e muito forte Pra lutar com boi cervage É um pião de coragem Que não teme a própria morte Nasceu em Jaborandi, o mundo guiou seus passos Abandonou os estudo pela inclinação do laço Nessa lida tão pesada nunca encontrou fracasso Enfrentar qualquer perigo com muito desembaraço Sem mostrar muito serviço Ele faz qualquer mistiço Ficar preso nos seus braços No estado de São Paulo teve poucos paradeiros Atravessou as montanhas do grande estado mineiro De cidade em cidade orientava os companheiros Demonstrando o seu valor de campeão dos picadeiros O Turquinho é um homem Que sabe honrar o nome de Paulista e Boiadeu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.